Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam super bem. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre os resultados que eu tive com a Blow Gums, tá? Completou ontem três meses que eu estou tomando e nesse terceiro mês eu tomei esse daqui que é o de melancia. Vocês sabem que mudou a logo também, a embalagem, e também lançaram mais dois sabores que é framboesa e banana. Eu comprei até dezembro só para vocês que estão chegando nesse vídeo sem ver os outros, para vocês saberem, tá? Tenho até dezembro e não sei, talvez eu não vá mais postar para vocês de mês em mês, vou ver ainda, tá? Bom, terceiro mês, ainda tem mais um mês aqui, tem mais 30 gominhas aqui, ou mais porque eu acho que eu esqueci de tomar uns três dias aí de comer as gominhas, mas, né, tá tudo bem, tá tudo certo. Geralmente eu faço o retoque da minha mecha rosa, que é essa daqui, ó, a cada quatro ou cinco meses. Mas eu não resisti, gente, acabei retocando e mais eu gravei para vocês a minha raiz antes de eu retocar, para vocês verem o tamanho que estava. Em questão de crescimento, não, não tem muita coisa, para mim está a mesma coisa normal, mas as unhas, gente, eu vim até sem esmalte para vocês verem como estão as minhas unhas. Olha só, gente, o tamanho que está a minha unha. A minha mão está rosa porque eu retoquei hoje, ó, a mecha. Fiz mais algumas mechinhas também, ó. Gente, ó, que loucura, não? Parece até uma adolescente de 25 anos. Ai, meu Deus, ai, só sei que eu estou amando essa fase rosinha aqui. Aqui é cabelo que cresceu, ó, daqui, ó, tá vendo? Parece que está arrebentado, mas não é cabelo que cresceu. Eu perdi muito cabelo antes de começar a tomar vitamina. Ai, quando eu voltei, né, na verdade, a tomar vitamina, cresceu assim, sabe, bem disparado. E tem muito cabelinho novo que estão bem grandes, tipo, bem grandes mesmo. Ó, esse aqui não é franja, esse aqui é cabelo que cresceu. E ele estava aqui, ó, estava aqui, que nem franjinha, e já está grandão. Por isso que tem alguns fiozinhos, assim, que parece que quebrou, mas não é que quebrou. Até aqui no meio, assim, ó, se for olhar, tem cabelo que cresceu. Ó, tá vendo aqui, ó? É cabelo que cresceu. Enfim, eu estou amando tomar vitamina. Em questão de crescimento, como eu falei pra vocês, eu não vi diferença. Eu não sei aonde está a minha fita, porque eu sempre meço, mas eu não consegui achar a minha fita. Eu estou desesperada. Tô triste. Eu não sei aonde foi parar a minha fita, então não tem como eu medir pra vocês. Mas eu vou mostrar pra vocês como está o meu cabelo. Ó, a minha franja, ela está desse tamanho. Ela sempre foi mais curta do que o meu cabelo. Eu estou querendo deixar essa franja do tamanho do meu cabelo, tá? Por isso que eu não estou cortando. Aí, o meu cabelo está nessa altura aqui. Vou virar de costa pra vocês verem, tá? Ele está despontado. Preciso muito cortar, mas eu não vou cortar. Só sei que ele cresceu muito. Eu não sei dizer pra vocês se eu vejo diferença no crescimento do meu cabelo, tá? Por mês. Mas ele cresceu muito, porque eu cortei ele aqui, ó. Antes de tomar vitamina. Acho que antes da blow, acho. Não sei. Eu cortei aqui, ó. Mais ou menos aqui. Aí cresceu esse daqui em três meses, mais ou menos. Não sei. Três meses? É, três meses que eu estou comando vitamina, né? Enfim. Mas eu não sei, porque eu não tenho como medir pra vocês verem como está o tamanho do meu cabelo. Ai, gente. Ficou meio vago, porque assim, tipo... Não tem como, né? Mostrar pra vocês. Sem medir. Mas vocês viram o tamanho que está no meu cabelo, né? Não tem como, né? A minha pele. Eu estou de TPM, tá? Então, sempre tenho espinhas. E, assim, sempre. Estou com espinha aqui no queixo. Esses dias apareceu aqui na bochecha, ó. Tá vendo aqui, ó? Dá pra ver. As minhas unhas da mão direita tá mais curta, porque eu mexo muito com água. E sempre vou repetir pra vocês. Eu sou destra. E eu mexo muito mais com a mão direita em questão de água, lavar louça e tudo mais. Aí... Só que minhas unhas estão bem fortes. Olha só. Elas dobravam com muita facilidade. Agora já não dobra mais, ó. E eu estou sem esmalte. Porque, assim, tipo... Antigamente eu nem conseguia ficar sem esmalte. Porque minhas unhas ficavam bem feias, partindo, assim, sabe? Formando camada. E eu não gostava. Então, eu sempre estava de esmalte. E agora nem preciso usar esmalte se eu não quiser. Maravilhoso. Em questão de cabelo, já falei pra vocês. Pele também já falei. Unha também. E é isso, tá, gente? Se vocês quiserem... Eu não sei ainda. Eu vou pensar. Vou pensar se eu trago pra vocês o mês que vem, tá? Eu acho que sim. Porque toda a vitamina que eu tomei... Eu mostrei pra vocês os resultados dos quatro meses. Aí tem mais um mês pra mostrar pra vocês. Então, provavelmente eu mostre sim o mês que vem o tamanho do meu cabelo. E, gente, essa mecha aqui eu fiz em agosto. Vai fazer um ano que eu tenho ela. Nem parece. Aí eu fiz umas outras aqui. Mas logo, logo vou voltar para o preto azulado. Porque eu tô sentindo falta. Mas eu tô curtindo bastante esse momento aqui de cabelo colorido. Aí eu fiz aqui por dentro mesmo. E daí a hora que eu quiser esconder, dá. A hora que eu quiser mostrar, dá. Enfim. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.